Oiê, queridos! Aqui é a Harriet! E aqui é a Paul Jack! Novamente no canal do Louie e Harriet! E hoje nós estamos aqui de volta do Roblox para escaparmos da prisão da família policial! Isso mesmo! Olha aqui, é esse aqui que é a família? Eu acho que sim, a Paul Jack é o pai, a mãe e o bebê! Gente, mas que povo mais feio! Ah, mas você é mais feia, Harriet? Não, querida, não começa! Ai, gente, eu tenho um fãzinho aqui, um look! Um beijo para o look! Um salve! Tá, Apple, então vamos tentar escapar desse lugar porque eu não quero esses policiais esquisitos me perseguindo, não! Uai, nem eu sou! Uai, aqui tem uma engrenagem, eu sinto que é para pegar! Creio que sim, né, querida? Olha, é para apertar aqui! Ah, e uma chave! Achamos uma chave, achamos para onde que é? Ô, Harriet, tem uma seta enorme ali, um monte de setinha mostrando! Ai, desculpa, gente, eu estava distraída e nem vi! Olha a moeda, a moeda deve ser boa, né, Paul Jack? Uai, eu acho que sim! Olha, mais engrenagem! Pega, pega! Peguei! Será que essas setas estão no lugar certo? Ah, tá assim, ó, tá mostrando aqui essa porta! Mais células! Ai, você vai ficar presa aqui! Eita, Harriet, do céu, não bobeia, não sou? Ai, imagina se o policial aparece aqui, o policial bebê, o policial mãe, o policial pai... Ai, eu não quero, não! Nem eu sou a policial, e tem que fugir logo! Mas espera um segundo, os policiais não são do bem? Por que a gente está fugindo deles? Mas esse é o policial do mar, né, Harriet? Ah, faz sentido mesmo, né? Pela cara deles, dá para saber quem são do mar. Do mar? Pera aí, então eles são marinheiros? Não, menina, é do mar, tipo de marvado! Marvado? Ah, malvado! Ah, tá! Nossa, você não fala direito? Uai, sou uai, mas você já sabe o que eu quis dizer, uai, ah, não! Tudo bem, tudo bem, vamos continuar aqui, ó! Peguei cinco engrenagens e o todo tem quinze! Pra que será que serve? Eu não sei, eu espero que isso ajude a gente na nossa fuga! Ai, meu Deus, esse lugar é um labirinto, é pro Diego, o que eu faço agora? Ixi, minha filha, eu não sei, estou aqui do seu lado, ó, só relaxando, assistindo, falando com o Lulito, né, Lulito? Inclusive, vocês já deixam o like de vocês, viu que eu estou de zói? Ai, misericórdia, foge, Harriet! Ai, gente, deixa o like, deixa o like, deixa o like que você policial não me pegar! Ai, ele é muito feio, ele é muito assustador, ele é só uma cabeça de policial, na verdade! É, né, um bicho esquisito, né, menina? Além da cara ser feia, um trem gigante, esquisito? Pois é, Bolt, é que é muito medonho! Olha, dá pra entrar aqui? Não dá! Ai, eu estou perdida nesse jogo, não estou gostando disso, não gosto de ficar perdida! Eu acho que ninguém gosta mesmo não, Harriet! Ai, eu vou chorar! Não vou chorar não, me larga de ser boba! Mais uma engrenagem! Ai, as engrenagens, só tô pegando engrenagem! Ai, gente, essa mãe, ela é muito feia! Ai, ela tem os dentes horrorosos! Ai, será que ela foi pra lá? Ai, ela tá voltando! Socorro, Harriet! Fogi, Harriet! Ah, não, ela vai vir pra cá, não vai? Não sei, vamos dar fé! Karma, Harriet, vai com karma! Olha, martelo! Será que tem um martelo ali? Não sei, vai aí ver! Ah, não, espera! Será que é pra quebrar a parede com um martelo? Tá vendo que tem uma sombra? É mínimo, pode ser isto, ou ela vai ter que achar um martelo! Ai, onde será que vai ter um martelo no meio desse labirinto? Olha, algo brilhante! Ai, é uma moeda, né? Já deveria saber! Bom, eu creio que devo ter mais chave! Será que aquilo é uma chave? Ah, meu Deus do céu! A mãe, a mãe policial! Não, 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 ela não pode me pegar! Applejack, vai! Applejack, me ajuda! O que eu posso fazer, sou? Ah, Applejack, não sei fazer alguma coisa! Eu não posso fazer nada! Mas se eu for tentar te ajudar, eu vou atrapalhar, ó! Não, Applejack, então eu só tô tentando te ajudar! Ai, meu Deus do céu! Ai, despistei! Ai, que susto que eu levei, querida! Então presta mais atenção, se você vai aí andando igual doida! Não tô andando igual doida nada! Ai, achei uma porta! Ai, o que adianta? Ela não tem a chave! Tá, peraí, peraí! Aqui tem a porta vermelha! Ih, o que é aquilo ali? Eu não sei! Precisa de três chaves pra abrir? Meu Deus do céu, já tem amarelo! Então tem uma vermelha e uma azul! Aquilo ali é a chave azul? Não! Ai, meu Deus! Peraí, o Harry, a polícia! Ai, ai, gente! Não tô com medo! É bom, tia que joga um pouquinho agora! Ai, não, Harry, você tá muito bolenga! O que é isso, querida? Eu já achei sete engrenagens! Já achei uma porta! Não, não, ainda não! Estou aqui fugindo dos policiais! Agora é você! Ai, tá bom, tá bom! Vou jogar pra Harry! Não, pra Harry não, você vai jogar pros planitos mesmo! Porque o vídeo sou eu e você, então você também tem que participar! Mas eu estava aqui participando com a minha presença ao seu lado! Ah, não, querida, mas é pra você jogar mesmo, tá? Tá bom? É por isso que você tá aqui! Ai, tá bom! É, mas eu acho que você tava é rodeando mesmo! Então para de rodear e acha o caminho aí pra mim! Mas, gente, tanto que ela é forgada! É a Dalsy na minha mão na hora que tá difícil pra ela, assim, fica fácil, né, menina? E, alá! É, mas eu vou mostrar pra ela que eu consigo fugir! Ah, mas eu também consegui! Ela nem me pegou! Peraí, Applejack, tem uma marcação na tela, você tá vendo? Marcação, cadê? Tô chugando nada! Esses negocinhos brancos ali, ó! Ali na frente! Que? Aquele trem ali? Ô, produção, dá um zoom que eu não entendeu, não! Ali, Applejack! Ah! Será que é um trem que eu tenho que pegar? Misericórdia! O policial faz socorro! Vou entrar aqui! Ui, ah, escapei! Não, escapei dele, né? Porque não da prisão! É isso que todo mundo sabe, Applejack! Eita, Soki, que que é isso? É uma tubulação? Tá aparecendo, querida! Oxi! Ai, tá do outro lado! Gente, mas que lugar é enorme! É, pois é, eu falei! Você falou que eu sou fresca, eu sou molenga! Não, eu falei que você é molenga porque você tá desistindo aí, facinho! Ah, não, Applejack, nada disso! Ixi, precisa de chave de fenda! Ué, mas nós temos chave de fenda no inventário! Ué, temos mesmo! Que hora nós pegamos isso aqui? Eu não lembro de ter pego isso, não! Posso estar doida, mas não lembro, não! Ó, deixa eu já pegar a engrenagem! Dez engrenagens só, só falta cinco! Uhul! Deixa eu desparafusar aqui, então! Eita, que beleza! Eu quero te achar vermelha! Agora nós vai pra aquela porta! Ai, boa, querida! Agora eu posso voltar? Eita, o bebê polícia! Bebê polícia é perigoso! Ai, bebê policial! Gente, eu não sei, eu vou ter um bebê malvado assim! Coitado desse bebê! Pois é, tadinho dele! Uh-uh, culpa do pai e da mãe dele! É, né, querida? Se o pai e a mãe dele é do mal, policial do mal, o bebê também vai ser! Pois é! Ui, achou mais uma porta! A porta azul! Tem um homem aqui na foto! Será que é banheiro? Não sei, querida! Uma hora a gente vai descobrir! Espera aí, isso aqui é o quê? A chave azul? Não, é engrenagem! Essas engrenagens estão me enganando! Eita, sou! Voltei pra cá! E a porta vermelha era onde? Estranho que é um labirinto! Ih, olha lá! Ai, meu Deus! Tô com medo aqui, policial! Agora ela tá com medo! Mas eu não vou desistir, não! Ah, mas daqui a pouco eu vou voltar a jogar, você sabe, né? Olha lá! Tá vendo? Agora a bonita quer voltar! Aí, galera, abrimos aqui a porta! Aqui é pra fazer... Ah, que é uma lavanderia! Deixa eu aproveitar e colocar as minhas roupas pra lavar! Que roupa pra lavar o quê, muñeca? Que nós vai fugir! Tem tempo pra se estranhar, não! Uma roupa pra lavar, ou tá querendo colocar a roupa pra lavar na prisão? Ai, querida, só você tava brincando! Ah, tava brincando! Duvido nada! Tanto de máquina de lavar que tem ali o tanto de roupa que você tem! Ai, querida, para de gracinha, tá bom? Para de gracinha! Então pega aí o jogo pra você jogar! Não, não, poxa! É que eu vou jogar mais um pouquinho... Ai, essa heritage, meu Deus do céu! Pera aí! Aqui tem a mesma porta! Ah, tá! Eu achei que era a porta azul! Ué, o que é isso? Tem uns números aqui, 2, 3, 5, 8! O que é isso? É data de aniversário? 23 de 58! Mas não existe mês 58! Não, mas pode ser dia 2 do 3 de 1958! É, bom dia, querida, analisa aí! Tem um cofre do seu lado! Por que você acha que servem esses números? É, eu acho que... Eu não sei! Eu não sei! A César tá mostrando! É, bom dia, que para de fingir de boba! E dá isso daqui! Deixa eu colocar aqui, ó! 2, 3, 5, 8! Tá vendo? Ah, era tudo um plano pra você jogar! Quê? É aí, ó! Tá vendo? Prontinho! Agora você vai terminar de jogar! Então você fez isso de propósito só pra eu voltar a jogar? É, uai, eu acho que sou boba! Eu sabia que era a senha! Ih, eu duvido muito, viu? Não acredito em você, Applejack! Ai, que pena! Mas você vai jogar agora! Ai, não, não, não! Pera, vamos analisar! Eu peguei aqui a chave azul! E o martelinho! Vamos quebrar aqui! Será que era essa a porta? Eu acho que era a sua! Era a única porta que nós tínhamos que quebrar! Não, porta não, né, Harry? É de parede! Isso, parede! Eu acho que é! Porque era a única parede que tava mostrando que tinha que usar o martelo! Isso é verdade! Agora a gente tem que achar a porta azul! O que que será que tem naquela porta azul? Na verdade, atrás da porta que tem o cadeado azul! Isso, isso! Cadê? Ixi, minha filha, nós se perdeu de novo! No caso, você, né? Porque agora eu sei! Eu tô aqui de boa, né? Só falando com a galera! Né, Lulitado? O que que vocês vão comentar de bom aí pra mim hoje? Eu quero ver os comentários de vocês, viu? Eita, Harry, cuidado! Calma, querido, eu tô vendo! Eu acho que eu vou pro... Ai! Que susto! Eu acho que eu vou pro outro lado porque eu sinto que a porta azul é pra lá! Ih, a Harry, o que vocês têm de sentir? Quer ver, Luiz? Ah, vai dar uma volta aí e não vai achar! Querida, para de... Ah! O que que você falou? Eu? Eu não lembro! Ixi, menina, tenho perda de memória recente! Você acredita? Eu adoro daquele filme lá do Procurando Aquele Bichinho Lá, como que ele chama? O Nemo? Ai, eu não vou nem comentar nada! Ai, meu Deus, o negócio tremendo aqui! Calma, o que que é isso? Engrenagem? Falta só mais uma engrenagem, Apple, querida! Eita, Harry, cuidado que o chão tá moiado! Ai, querida, calma, eu sei! Uma pá? Ah, pra que que serve isso daqui, gente? Pra que tomar pá no banheiro? Ah, eu acho que vai ter que cavar algum vaso! Cavar um vaso, Applejack? Ah, ali, ó, tem que quebrar aí! Não, aqui é com martelo, né, querida? Aqui, ó, martelo! Quebrou o chão pra cavar! Gente, mas todo hobby é a mesma coisa, né? Eles não sabem inovar mais? É, pô, querida! Não é verdade, uai! Um monte de hobby que tem aqui no canal, nós tem que cavar no chão! Já tá no esquema esse negócio de cavar o buraco no banheiro! Ai, ai, tudo bem! E que essa lanterna aqui do lado? Ai, fica mais claro! Por que que nós nos oiço antes, sou? Olha como que clareia! Clareia, mas tem tempo, ó! Ih, tem um buraco na parede! Será que dá pra subir? Tenta, uai! Pera aí, Harry! O policial tá atrás de você! Socorro, querida do seu! Que susto! Ai, querida do céu! Gente, eu não sabia que ele ia vir atrás de mim! Então foge, mulher e menina! Vai, anda! Pega ele, os quebra-cabeça! Vai, pega! Ai, eu tô com medo! Ai, ele tá ouvindo a budique! Então não olha pra trás, Harry, foca pra frente! Você não tem que olhar pra trás, não! Ai, querida, mas eu não consigo! Ai, meu Deus do céu, eu tô com medo! Tenho que ver se ele tá na minha cola! Não, 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 não! Menina, vai! Só vai! Só olhar pra trás, você vai perder tempo! Mexe na câmera, olhando pra trás, e aí ele vai te pegar! Ai, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu! Ai, que susto! Ai, ufa! Lero, lero! Oxi! O divo some do nada? Ai, tudo bem, né? Ixi, o que que é isso aqui? Ai, quase garantia 15 engrenagens! Ia abrir essa porta! Eita, o que será que tinha lá dentro? Não sei! Ei, aqui a gente tem as quatro peças do quebra-cabeça, então vamos nesse! Ah, então vamos lá! Ah, era o mesmo escorregador, ó! Era a mesma coisa, Harriet! Dava pro outro caminho, Applejack! Mas esse do caminho era até mais fácil! Ai, eu não sei! Não, isso aqui tá muito esquisito, pode ser fácil demais! Ai, é mesmo! Ai, gosma, que nojo! Ai, de novo! Ai, meu Deus do céu, o que que eu faço? O que que aquilo ali... Ai, é uma porta! Ai, não! Tem um cadeado roxo, cadê essa chave? Ai, não, não, aqui tá tudo verde! Que nojo, parece slime! Que gosma, nojeta! Ai, quase que eu piso! Será que tá aqui em cima? Tem setas apontando! Ai, que bom! Ele não sabe subir escada! Ufa, ufa, ufa! Que que é isso aqui? Pra gente apertar um... Ah, na ordem, né? Azul, vermelho, amarelo e laranja! Uhul! Peguei a chave roxa! Ai, isso aqui tá fácil, Applejack! É, né? Tá fácil, depois de você berrar aí! Ai, o policial vai me pegar, não sei o quê! Ai, é porque assim, né? A gente leva o susto, mas quando a gente para pra ver, não foi tão difícil! Ah, tá! Ah, entendi agora! Ah, bom! Então vai, Harriet, continua aí! Já que você é pro, já que tá achando tudo fácil! Não, Applejack, não! É que aquela parte ali até que foi fácil! Ai, enfim! Vamos continuar, Lolita! Se não, vamos debater com o Applejack! É bom mesmo você ficar quietinha! Não, 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 não! Começa, não começa! Agora eu tenho que focar, porque eu não posso cair no esgoto desse lugar nojento! Ai, credo! Ai, ufa! Ai, quase que eu caio! Cuidado, menina! Ai, aqui vai ser fácil! Ah lá, fácil, fácil, depois fica reclamando, falando pra eu jogar! Não, mas agora eu vou finalizar! Você duvida da minha capacidade? Você vai ver que eu vou conseguir! Hum, então vamos ver, Lolita, vamos ver se ela vai conseguir mesmo! Pare com isso, querida! Vixe, três portas! E agora eu vou ter que escolher mamãe mandou! Vinte e três portas? Não, é bom, já que eu falei vixe, três portas? Ah, tá, o Wi-Fi direito! Ah, olha quem fala! É, qual que você vai escolher? Vixe, eu vou ter que fazer unidune T! Unidune... Não, minha filha, zero paciência pra isso aí! Escolhe a vermelha! Não, mas eu vou botar verde! Então vai na azul! Não, eu vou dar que os Lolitas escolherem! Comentem aí, Lolitas, qual porta vocês acham que eu devo ir? A verde, a azul ou a vermelha? Agora você espera o povo comentar bem! Hum, deixa eu ver! Então eu acho que... Ah, eu vou na vermelha! Aê, na vermelha! Na vermelha! Uai, explodiu? Só porque é vermelha? Só porque é uma das minhas cores preferidas? Não é possível! Então eu vou na verde, já que eu queria ir nela! Ai, explodiu também! Ah, gente, não é possível que eu tire a porta certa ou errada! Por que ninguém me avisou? Eu tinha que escrever aqui em cima, assim, ó! Escolha a porta certa! Mas também não escrevem! Como que quer que eu adivinhe? Ai, gente, tá parecendo meus professores! Não explica os negócios direito e depois fica bravo porque eu tiro nota ruim na prova! Ah, é! Azul é a certa! Ai, agora tem um monte de cela! O que é isso aqui no chão? É um tapete? Ai, um buraco! Que susto! Cuidado, Harold! Cuidado! Deixa eu ligar a lanterna! Eu acho que não dá pra entrar nessas celas, não, né? Ah, eu acho que não! Mas se quiser tentar... Deixa eu tentar em uma aqui! Ah, não dá, não! Eita, cuidado com o buraco! Ai, ficou escuro de novo! Ai, bom, já que só falta mais uma engrenagem! É mimo! Será que ela vai estar? Não sei, também que a gente encontre! Mas será que vai precisar dela ainda? Não faço ideia, minha filha! Não faço ideia! Eu sei que vai finalizar, eu sei que vai descobrir! E o que é isso, o ser e quebra-cabeça? Ai, o quebra-cabeça que a gente pegou naquela hora! 750! 750 o quê? É a senha, né? Ah, agora você sabe! Ué, mas eu já sabia antes, eu já falei! Ai, tudo bem! Vamos colocar aqui, escolher a arma! Ih, agora tem uma arma para me defender! O que será que nós vamos fazer com essa arma? Tô até com medo! Ai, você que é a dona de saber o que os hobbies trazem pra gente, né? Hã? É você que tá falando aí que todo hobby tem... Ah, pra gente cavar no banheiro, não sei o quê! Você já sabe o que os hobbies têm, Applejack! Uai, só, mas não sei porque vai servir essa pistola! Como não? Provavelmente a gente vai ter que enfrentar os policiais! Ah, não sei, porque vai que aparece um outro boss diferente! Ai, Applejack, para de graça! Com certeza vai ser isso! Ah, não sei, né? Vai que inovar aí! Ai, gente, a outra tá falando do banheiro agora, não é mesmo? Agora tá falando de inovar? Ai, o policial! Eu falei! Atira, meu Deus do seu menino! Ai, Applejack! Carma, carma, Harry, você consegue! Confir no C! Mas será que eu vou conseguir, Luiz? Ó, 35, 30, 25... Ai, deixa eu girar aqui, porque eu tô ficando sem saída! Ai, meu Deus! Ai, consegui! Enfrentei o policial sozinha! Ah, Yahoo! Ai, meus orvidos! Para de reclamar, você está com inveja, porque não foi você! Aposto que você gostaria muito de estar aqui no meu lugar, enfrentando esse policial! Na verdade, fiquei bem sossegadinha aqui, porque eu não tive que gastar minhas patas clicando! Ai, Applejack do céu! Nossa, mas você é muito folgada mesmo! Pera aí, a gente conseguiu! Conseguiu? Uai, Elf, então? Acabou? Nós fugiu? Fugimos, Applejack! Conseguimos fugir da família de policiais! Ah, isso! Nós é as melhor mesmo! E os beijos de hoje vão para... Para Games, para Miniver e Letícia, para Nathalie, para Cecília Borges e para Mili e Rinki! Beijos! Um beijo para todos vocês e tchau, tchau, meus queridos! Tchau, tchau, galera!